Tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Hugo Leifagondes, hoje é 3 de novembro de 2020, nós vamos falar... Ah, na descrição do vídeo tem um link pra esta matéria. Nós vamos falar agora da fake news da Globo. Você vai entender isso aqui, gente. É incrível como eles não param, não desistem da... sabe? Ó, Bolsonaro desmente e questiona fake news de repórter da Globo. Não tentei contato com Biden. Bom, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e você que já é inscrito aí, confere se a tua inscrição ainda continua direitinho aí e o sininho também. Comenta, gente. Compartilha, divulga aí. Deixa o seu like ou deslike. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, quer dar uma forcinha pra gente, pra que a gente continue por aqui sempre, dá um pulinho lá, a gente agradece. A jornalista Raquel... Ó, o nome da mulher aqui é invocado. Então, não vou falar. Eu vou falar aqui, mas vai ser alguma coisa não muito boa. A jornalista Raquel... A jornalista... A jornalista fulana de tal. Responsável... A jornalista Raquel... Não sei o que lá. Responsável pela cobertura das eleições americanas para a Globo News. Nas redes sociais, ela disparou a informação de que Jair Bolsonaro tentou entrar em contato com a campanha de John Biden mais de uma vez. Disse mais. Afirmou que a campanha democrata recusou o contato porque não fala com governos estrangeiros no período eleitoral. Confira, tá aqui o prints, tá aqui o prints, pra quem quiser conferir, né? Bom, Bolsonaro desmentiu peripitoriamente e fez... Perepitoriamente. E, rapaz, o Bolsonaro... O pessoal do jornal, peripo... Perip... Peripitoriamente. Rapaz, vocês gostam de complicar a vida da gente, hein? Bolsonaro desmentiu peripitoriamente e fez um questionamento. Não tentei contato com o candidato Biden, tampouco pedi ao nosso embaixador fazê-lo, afirmou o presidente. E questionou qual o interesse da senhora Raquel Globo News nessa notícia. E ainda reafirmou seu apreço pelo candidato republicano. Quanto às eleições, todos sabem do respeito que tenho pelos Estados Unidos, bem como do bom relacionamento com o presidente Donald Trump. Assim, resta saber qual o interesse da senhora Raquel e também da própria Globo News. Gente, e finalizo a matéria aqui. Vocês entenderam aqui, mais ou menos, o que a Globo tentou fazer, né? Eu acho que eu saquei a malandrade. Vocês sacaram? Vejam só, Bolsonaro apoia Donald Trump e também, claro, tem uma ótima... O Brasil acho que tem uma das melhores relações hoje com os Estados Unidos de todos os tempos. Acho que uma das melhores é hoje. E aí eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, eles tentaram, tipo, minar. Porque, vejam só, uma das coisas que Trump tem, e querendo ou não, o pessoal da esquerda pode até choramingar, bater perna, espernear, gritar, bater cabeça na parede. Mas o apoio de Bolsonaro a Donald Trump, cara, tem sido algo, assim, fundamental para o presidente americano, né? E a postura do presidente brasileiro tem demonstrado também uma coerência ímpar. Então, veja só, a manobra que a... isso aqui foi uma malandragem. Mais uma vez, mais uma vez, a mídia joga, não com o objetivo de informar, mas com o objetivo de criar uma certa discórdia, de criar um certo conflito, de... é uma forma de manipular as opiniões públicas. Vejam só. Sendo Bolsonaro apoiador de Donald Trump, de repente surge uma matéria, presta atenção, surge uma matéria que diz que Bolsonaro entrou em contato, ou tentou entrar em contato com o adversário de Donald Trump. Isso aqui é pra quê, gente? Pra minar as relações entre Bolsonaro e Trump. Pra minar as relações entre Bolsonaro e Trump. Vocês estão lembrados, naquela época, que a Globo, de novo, a Globo soltou aquela matéria da OECD, dizendo que o Trump, não sei o quê, e tal, 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 que o William Bonner... Cara, foi fabuloso, fantástico, né? Quando o Bonner teve que ler o Twitter do Donald Trump ao vivo, desmentindo a Globo, e ainda chamando a Globo de mentirosa. Cara, foi impagável, foi impagável. Então, a Globo já fez isso antes no passado, tentou jogar os Estados Unidos contra o Brasil, naquela ideia de que o Brasil, que o Donald Trump tinha tirado o rei, tirado o apoio do Brasil na entrada da OECD. E aí, o Donald Trump, não perdeu tempo, foi lá, prego batido, ponta virada, meteu a marreta pra cima, e foi fabuloso ver o Bonner tendo que dizer que a Globo mentiu. Oh, meu Deus, foi maravilhoso isso. E eles tentaram fazer a mesma coisa agora. É uma tentativa, ali foi uma tentativa de jogar Bolsonaro contra Donald Trump. Agora, é uma tentativa de jogar Donald Trump contra Bolsonaro. Criar uma desestabilização entre os dois países. Enfraquecer. Enfraquecer o apoio do presidente Donald Trump. Porque aí vai dar a ideia de que um dos grandes presidentes do mundo, querendo ou não, hoje, o presidente Bolsonaro se destaca, e eu acredito que ele se destaca muito mais do que Lula hoje em todo mundo, porque Bolsonaro conseguiu acordos que nunca, há mais de 20 anos, estão estagnados. Nem Lula, nem Fernando Henrique, nem Temer, nem Dilma, ninguém, nem Collor. Então, ninguém fez. Bolsonaro foi lá e fez. Bolsonaro conseguiu aliança com países inimigos, né? E manteve a paz aqui. Quer dizer, o cara tem sido um estadista de verdade. E aí, perder o apoio de Bolsonaro, ou entrar em conflito com Bolsonaro, ou gerar uma certa desconfiança no apoio de Bolsonaro a Donald Trump, é algo que, de certa maneira, ia causar uma certa, um certo fiascozinho de crise na candidatura do Donald Trump. E, mais ou menos, é tipo assim, a ideia aí era rachar a candidatura, era enfraquecer a candidatura do Trump. Só que não deu certo. Bolsonaro, como sempre, não deixa passar mesmo, foi lá, fez o questionamento e deixou bem claro qual a intenção da jornalista e qual a intenção da Globo em deixar esse tipo de informação seguir adiante. Ora, a gente sabe exatamente, político, totalmente político, e o objetivo principal é tentar dar forças à candidatura do Joe Biden, minar a do Donald Trump, né, e fazer as eleições terem uma reviravolta. Então, mais uma vez, a Globo faz o que ela sempre fez de melhor. Só que não funcionou dessa vez. Manipular a opinião pública, manipular as coisas, tentar fazer as pessoas enxergar o que eles querem que as pessoas enxerguem. Só que, gente, tá muito mais do que na cara. Bolsonaro jamais entrar com um contato com o Biden. Não precisava nem o presidente desmentir isso. A própria matéria em si, o próprio texto da moça já é ridículo de natureza por si só. Mas foi bom o presidente, né, fazer essa declaração, mostrar mais uma vez que a Globo, né, é um canal de desinformação, né, tenta usar o seu poder, tenta usar o poder que tinha midiaticamente falando, né, para manipular as pessoas. Só que, ultimamente, a única coisa que ela tá conseguindo é revelar que ela é uma manipuladora de mão cheia. Bom, era. Porque agora, enfim, a coisa não anda muito boa pra Rede Globo. Tá aí, gente, mais uma bordoada de Bolsonaro na Globo. Mais uma vez a Globo se revelando uma imprensa de desinformação. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Só acredito nessa imprensa que realmente quer, porque eu mesmo nem ligo mais.